Estava a morrer às vezes. O que é que achas? Está bom assim. Está. Eu estou bem. Isto já está a falar. Está. Estou bem. Olha, meu cabelo não está muito bem. Não, está bem. Isto é que fica. Estou bem. Olá, meninas e meninas do céu. Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. Eu sei que... Vai começar. O meu tico de cabelo. Tico de cabelo. Faço assim. Então. Glórias. Eu estou numa de me cuspir. Um lugar. Então não. E tem esta aqui. Daquele... Daquele caça-sonhos. Como é que é? Caça-sonhos. Caça-sonhos. Que eu achei que ficava super... Ela é assim, pequenina. Tem um espelho. Ela é assim, pequenina. Tem um espelho. Não tem espelho. Aqui dentro. Nesta parte. Não tem muito mal esta parte. Não. Não. Tem um espelho. Tem um espelho. um espelho. Não tem um espelho. Queremos ida de ca... Queremos ida de ca... Queremos ida de ca... É... Uma puta de uma moça que está aqui a chatear-me. Estúpida. É... 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 para experimentar uns da Kiko. E eu pensava. Hummm... 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 Eu acho. Tenho quase os dois vezes que... Estou a saturar a gama. Não sejaste tão cruel. Eu... É verdade. E eu usei isto na minha cara, isto de porra, como sei, não, não posso ser isto, não. Está muito forte. Tipo da maneira confissional. Porra. Ok. Na cara, ia dizer porra outra vez. Estas.